Eu vou te contar uma coisa... Já te cansaste? Ou vais descer? E aguenta! É mesmo para os gajos andarem a brincar Isto tinha aqui uma coisinha, uma pegazinha Estas a ver que não tem Mas podes pintar-as também? É bem, enquanto elas não forem arranjadas Podes pintar se quiseres mas falta aquela... Ou eu corto uma fora Mas esta não tem lugar... percebes? Quem fez isto em vez de pôr por cima pôs por baixo Vejo que isto foi pregado, olha aqui Exato! É um arranjo? Sim, eu sei! Eu não sei se eu vou sair agora ou se não vou O que isto quer dizer? Porquê? Já está saindo? Geralmente a Dina não me respondeu ainda e tipo sei lá... Vamos buscar aqui... Vamos buscar aqui... Umas... Eu bem digo... Estou a ficar... Eu acho que vou breve montar igreja mesmo Olha a Vanessa é alérgica a igrejas Olha... Uns banquinhos de igreja todos giros... Olha... Olha essa classe... O homem tem só 15... Para dar a gente... Mano sei que aquilo é muito apesado... Mas eu já os tenho à venda aqui e ali... Se alguém comprar comprou senão eu não vou lá buscar mais... Está quieto... Que aquilo é pesado... São muito, muito apesados... Está doido... Mas isto é... Oh... Mais ou menos... Falta aí uma coisa em cima... Mas é que mandaram a montar aquela rede... Ah para começar a ficar com ele... Oh é... O Amok... Ah... Não sei se está aí... Se tiver aí cordas... Montar uma cama de rede que a gente tem aí... Oh... Até aqui ó... Tem ali... Não mas nada... Se vocês batiam com a cabeça cá em baixo... Parecia sei lá o quê... Achei a ver se chegou a correr... Não... Hã? Pula o quê? A cama de rede... Cama de rede... Põ... E lá na antena... Oh, dá para fazer aí uma cama danada, olha aí. Assim como eles estão, fica aí uma cama danada, oh. Estás a brincar, as igrejas não são para ajudar as pessoas. Não, mas eu pensei que estavas enganado. Ah, os fadas, ah. Estão bons. Vai lá. Ai, 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 ai. Está fino, meu menino, está tão sujinho. Gostoso. Estava. Depois eu agarrava nele. Está fino. Está muito fino. Eu vou dar uma vista de olhos nisto tudo. Ok, vamos mandar uma mensagem no Face. Só para ver se o Google internet a toca. Eu vou arrumar isto tudo. E vou tirar ali aquelas coisas, não sei para onde. Aqueles dois bancos. Um casaquinho e tal. Aí um casaquinho fica que é... O que é este? Não, estou a gravar. Se ela vier, ela vem entre o meio dia e a uma. Sub, tu escreveste? Sub, sub. Sub. Sub, sub. Sub. Sub said, what's up. Mas é YouTuber quer dizer, whats up. Sub. Sim. Esse homem se é cheio de vergonha. Não está a ser, não está a vergonha. Tens. Então, filma-te a ti. Não. Espera aí. Uma espada. Para fazer-se a barba. Uma espada. Então pai, estás vivo ou o quê? Ele deu um gritão aí, ele está vivo? Mais ou menos. Que? Então pai. E este? Aliás, nunca sabe se ele está vivo ou se está morto. Ele dá cada gritão que parece que está a morrer. Só tenho uma coisa a dizer a vocês. Preciso de uma garagem maior. Tens outra lá atrás, pequenininha. Preciso de vender mais coisas. Não dá para meter muita coisa lá dentro. É, realmente. Temos que começar a voltar, porque o que está aqui já foi. Faz uma feira. Vamos fazer um yard sale. Depois chega ao verão e diz assim, vou ter que comprar outra piscina, vou ter que comprar outro isto, outro aquilo. Mas à praia. É, não é? Este verão temos que ir à praia mais. Pagas? 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 Caraca. Estes aqui. Olha isto aqui. Eu preciso para ele. Opa. Ah, faz-me um valor. Esta coitada. Posso andar na tua bicicleta um bocado? Estou, está bem? Estou. Vê lá se tens de poucos cheios. Só para ver se eu ainda sei a hora. Olha, a ver se vocês filmam isso com o lado certo. Agora logo naquilo lá para a piscina e pronto. Já não está. Pensei que ela tivesse parado de filmar. Estás a gravar com o lado certo nunca. Chega a ver. Tá. Foi como ela me passou. Pense o cabelo, parece o outro. Tens mais medo que vagonha, estás a fugir. Não, evita ir para aí, estou a fugir. Vê, vê, vê. Estás a saltar para cima de mim. Vê se está cheio ou não. Eu estas carpetes e não sei o que eu vou pôr isto tudo. O que é que estava aí a cheiar? É isso. Mete óleo. Deixa eu ver se eu ainda sei andar. Olha o sal. Olha que isto é muito alto. Eu não sei como é que eu vou pôr isto. É, é. Quer dizer, eu consigo e tu não consegues. Tens o dobro do meu tamanho. Eia, vá lá, cai. Isto está a filmar. Isto é que está... Opa, ai. Isto é que está... Isto para de filmar. Que eu já estou sentado de bicicleta. Ainda mais é na relva. Vai para ali, ó. Tança. Ali para o pé dos caras. Vai para a estrada. Que é para os partidos. Ah isto é... Eu não sei como é que o Duarte consegue andar nisto. Olha. Não é para andar-se assim. É para meter-se os pés no pedal. Tens que andar um bocado para a frente. Não andes em cima do assento. Quando estás a andar a pé. Andes fora do assento. Na parte coisa. E isso é bicicleta para macho. Tem quadro de homem. Mas vai. Cai lá para o vídeo. Isso mesmo. Já não andes aqui. Estou trabalhando sempre. Está aí a treinar-os. Sem ninguém ver. Para não se rirem. Não. Vai para a relva. É meio tonta. Não. Vai tudo. Não. Isso tem travões. Não há problema. Chegas lá abaixo de travas. Vamos. Dá para ter passado vergonha? Não. Qualquer. Ah, subi, né? Tava aí Pé sem mãos, eu ando nisso É porque o banco tinha que estar mais por baixo, né? Não, é mesmo para andar com o rabo no ar Ah, não, vamos sentar no cicleta Estou despenteando, olha lá Oh, despenteoso Ah, para ti também Ah, estás a ver como afinal havia outra Opa, isso nunca tinha vindo cá dentro É, claro que é Opa, isso é por causa da minha mãe Não, já há quase 11 minutos que isto está a gravar Oh, quer vídeos grandes? Afinal havia outra chede Para arrumar as coisas Ah, não disse que a bicicleta não usaste, disse que a bicicleta não usou O chão está torto O pé deste chão que é todo torto Toma Cameramento para Camerão 1 Começar a limpar aquela parte toda Para começar a pôr aí As mesas, né? Estão a fazer o que aí para que essa janta toda aí? Vá, começar a limpar as coisas Vá Vá para a barriga O gajo já quer ir limpar a neve, olha lá, oh, oh É isso? É isso? Porque podes mandar para os outros dois, as duas águas Pai 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 Podes pôr a rede up Como é que vou pôr a rede up? Vou prendê-la com o que é com os tomates? Eu não sei, em algum lugar na casa Você tem que roubar a corda e usar a tua Pai Eu não sei onde, mas... Obrigado.